Agora você quer saber se o robô afiliado realmente funciona ou não funciona pra você. Nesse vídeo eu vou falar se ele funciona ou não, eu vou fazer diferente. Ao invés de ficar abrindo o curso, mostrando aulas, eu vou te mostrar a estratégia, a estrutura que ele utiliza pra que você tenha conhecimento se realmente é o curso que você quer ou não, tá bom? E esse vídeo eu já vou começar diferente. Primeira coisa que você precisa pra fazer o marketing e tal dar certo. E dependente da estratégia de qualquer coisa, você precisa de autoconfiança. Já vamos começar aumentando a sua autoconfiança e também ajudando o nosso canal, assim como eu vim ajudando você. Porque a gente tá passando mais de três vídeos por semana ultimamente pra ajudar várias pessoas. Então se você chegou nesse canal, se inscreve, tá? Outra coisa, a gente quer aumentar sua autoconfiança. Eu quero que você comente aqui nos comentários, eu vou vender no automático. E dizem, e diz a lenda, né? Quem comenta nesse canal, eu vou vender no automático, acaba que na mesma semana, consegue vender no automático. Reza a lenda, né? Se eu fosse você, eu testaria. Mais isso, editor, puxa a vinheta que a gente vai começar o vídeo. Fala aí, muito prazer, eu sou o Clayson Almeida, eu ainda não me apresentei, né? Mas eu sou o Clayson Almeida, dono desse canal maravilhoso de marketing e tal. Lembrando, eu já vou pedir pra você se inscrever nesse canal, pra você deixar o like, tá? E outra coisinha, outra coisinha importante, sobre o curso Robô Afiliado, eu vou estar deixando o link do Robô Afiliado aqui no primeiro link da descrição, tá bom? Porque eu vou te explicar a estratégia dele, sim, ele funciona, já vou adiantando aqui, ele funciona, mas eu vou te explicar a estratégia dele por dentro. E o seguinte, o link tá aqui, eu vou deixar também o link do WhatsApp, porque se você adquire com a gente, a gente vai te dar um suporte. Eu mesmo, Clayson Almeida, que já ajudei milhares e milhares de pessoas aí a estar crescendo pela internet, você vê que nosso canal já tem autoridade, eu tenho autoridade pra falar sobre isso, tá? Mas, bora lá, estratégias do Robô Afiliado, bora lá. Hoje em dia, pra você vender na internet, você precisa de duas coisinhas, tráfego e conversão. E o robô afiliado, nada mais que ele automatiza isso aqui pra você. Clayson, o que é tráfego e a conversão? Tráfego são pessoas passando, pessoas entrando no seu link, vamos supor como loja física, tráfego de pessoas é uma avenida muito movimentada, conversão são as pessoas que entram e compram, você faz a pessoa comprar através de estratégias, tá? E basicamente o Robô Afiliado ensina você a automatizar tráfego e automatizar a conversão. Como é que funciona a parte da conversão? A conversão é conversando com o cliente, mas não se preocupe, não se preocupe, você não precisa em momento algum, em hipótese alguma, tá conversando com o cliente. Por quê? Porque ele tem escrito Robô Afiliado, esse curso é diferente, ele conversa com os clientes pra você sobre a apresentação de produto. Ou seja, como é que é o passo a passo? Se você for lá no curso, você vai ver aqui. Primeira coisa que você tem que fazer, copiar. Segunda, configurar. E terceira coisa, começar. Começar a rodar no automático. Existe uma inscriçãozinha automática que chama Chatbot, você não paga mensalidade, nada dela. Dentro do curso ensina você a configurar ela e tem a opção de você copiar textos, tá? Coisas que você configura pra fazer no automático. Ou seja, você configura a primeira conversa com o cliente, a oferta com o cliente e a sequência de oferta, tá? E a sequência de oferta com o cliente. Ou seja, isso daqui vai ser o quê? Vai ser 100% no automático. Depois que você aprendeu como configurar isso daqui através do robô afiliado, você só precisa preocupar em mandar pessoas que tem como você fazer a estratégia de tráfego pago, que ele ensina lá dentro. O tráfego pago todo detalhado, todo utilizando estratégias corretas. Tem como você utilizar a estratégia de tráfego pago e também a estratégia de modo orgânico pra mandar pessoas pro Chatbot. Lembrando, se você utilizar o Chatbot, você vai rodar o quê? Você vai rodar no 100% automático com a estratégia do robô afiliado. E quando você começa a fazer isso daqui, você só precisa fazer o quê? Melhorar os seus locais de tráfego e pensar em possíveis formas de mandar mais pessoas pro seu robô. E você também pode estudar o robô pra vários produtos, tá? Você pode configurar um robô pra um produto aqui, depois pode configurar um robô pra outro produto ali. É essa estratégia que eles ensinam. E tem uma diferença no robô afiliado, que eu não vi em outros treinamentos. Qual que é? Dentro do robô afiliado, eles dão bônus, tá? Você pode entrar na parte de vendas, você pode ir lá embaixo, você vai ver mais informações, até que o curso é todo detalhado. E eles passam os bônus mais a fundo. E ele tem alguns diferenciais. Quais são os diferenciais que eu gostei de mais dentro do robô afiliado? Ó, robô de vendas. Eles ensinam você a automazer isso aqui pra virar realmente um robô. Então, eles comprem com a primeira palavra do nome do curso. Produto pra vender. Eles deixam disponíveis produtos, na verdade, por produto bom, pra você automatizar isso aqui. Eles deixam disponíveis pra você escolher esse produto aqui. Eles falam esse produto aqui, porque esse produto tem isso e isso. Você só configura e começa a receber as comissões. Terceira coisa, público-alvo. O que são público-alvo? Público-alvo entra na categoria de tráfego. O que é tráfego? Pessoas. Mas você quer pessoas interessadas. Ou seja, vamos supor que você quer vender esse pilotão. Primeiramente, você tem que fazer o quê? Abordar crianças? Não. Você tem que abordar pessoas que querem comprar pilotão. Então, ele ensina você a localizar as pessoas que querem comprar o produto que você escolheu pra vender e mandar essas pessoas com a ferramentinha de chatbot automatizar 100%, configurar a conversa automática e mandar as pessoas pra lá. Cleio, isso é um algo difícil? Não. Conheço pessoas que no mesmo dia aí, eu mesmo já cheguei a fazer isso, que no mesmo dia já conseguiu configurar o robô pra não começar a trabalhar. Outra coisa, materiais de campanhas prontas. Ou seja, se você for fazer campanha de tráfego pago, eles já te dão todos os materiais em mão, todos os materiais, materiais, imagens, eles já te dão tudo pra que você possa andar mais rápido na configuração do seu chatbot pra vender no automático. Então, é isso. O robô afiliado funciona, você pode adquirir, o link tá aqui, se você adquirir comigo o meu WhatsApp e o meu Instagram, tá aqui na descrição, você pode entrar em contato comigo que eu vou estar te ajudando e nessa. Eu quero mesmo que você se inscreva porque eu tô aqui realmente pra te ajudar minhas pessoas. Você pode ver que a cada, sei lá, a cada 10 vídeos do meu canal, 9 é de dicas ensinando você vender pela internet. Então, se você não é inscrito nesse canal, você se inscreve. E se eu gravei esse vídeo, foi realmente, porque tinha muita gente me perguntando sobre esse treinamento, e eu sei, você quer saber sobre treinamento, eu sei também que você quer esse treinamento. Então, não perca tempo não. Vamos fazer um negócio acontecer. Vamos que vamos. Vai dar bom. O primeiro link aqui tá aí, ele também tá lá no comentário fixado aqui no nosso canal. E nos vemos nos próximos vídeos. E tchau, tchau.